Eu quero falar sobre um Brasil que flerta com ditaduras. Senhor Presidente, em nome de dezenas de milhares de cristãos perseguidos, acuados pelo governo ditador da Coreia do Norte, que compareçam a esta tribuna. Senhoras deputadas, senhores deputados, não há razão plausível para aceitarmos tais acontecimentos sem nos posicionarmos. Não existem motivos aceitáveis que justifiquem uma relação diplomática entre Brasil e Coreia do Norte. Em 2005, durante o governo petista do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, implantaram uma embaixada da Coreia do Norte em nosso território. E da mesma forma, uma embaixada brasileira foi instalada em território norte-coreano em 2009. Foi exatamente nessa época que a relação entre os países se estreitou. Talvez, senhor Presidente, essa estranha relação de amizade deva-se ao fato da Coreia do Norte ter fornecido ajuda financeira e militar para várias organizações de esquerda que lutaram contra o governo brasileiro no final da década de 60 e início de 70. Uma dívida de gratidão, talvez. O que ocorre, minhas senhoras e meus senhores presentes neste plenário, é que tal relação diplomática não se sustenta. Sequer os visíveis acordos comerciais justificam tal ligação. A Coreia do Norte, senhor Presidente, ficou em centésimo quinquagésimo terceiro lugar entre os parceiros comerciais do Brasil, sendo o centésimo septuagésimo oitavo entre 2012 e 2016 nas exportações e o centésimo segundo nas importações em 2016. O intercâmbio comercial Brasil-Coreia do Norte decresceu 75,9%, despencando de 44 milhões para 10 milhões de dólares, segundo dados do próprio Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, não há que se falar em relações comerciais sustentáveis entre o Brasil e a Coreia do Norte. Posto isso, senhor Presidente, passo a discorrer a respeito das perseguições que o povo cristão vem sendo submetido na Coreia do Norte. A intolerância religiosa naquele país beira a carnificina. Uma verdadeira hecatombe. Segundo dados das agências de notícias da United Press International, mais de 65 mil cristãos são alvo de perseguição religiosa no país. Deste, senhor Presidente, 75% não sobrevivem às mais variadas formas de extermínio. Estima-se ainda que cerca de 300 mil cristãos vivam escondidos na Coreia do Norte. As minorias religiosas, incluindo os cristãos, têm sido submetidas a sessões de maus tratos, enviadas para prisão em situações precárias e outros castigos dos quais não sobrevivem. De acordo com um relatório recente do Christian Solidarity, uma organização ligada aos direitos humanos, os cristãos são crucificados, queimados, pisoteados e até mesmo esmagados com um rolo compressor na Coreia do Norte. São milhares de casos de torturas e execuções de pessoas, inclusive crianças, que se recusam a negar a Deus. Ser crente em Cristo Jesus na Coreia do Norte é sinônimo de risco, senhor Presidente. O regime não permite que pessoas que lá sigam nenhum outro Deus que não seja seu líder, Kim Jong-un. Por todos os motivos por mim elencados aqui, conclamo vossas excelências para que iniciemos um trabalho objetivando a comoção do nosso Executivo a fim de que a Embaixada da Coreia do Norte seja fechada no Brasil, encerrando dessa forma as relações entre esses dois países. A ligação Brasil-Coreia do Norte se deu capitaneada por um partido de esquerda que visava tão somente questões ideológicas. Não há motivos para manutenção desse vínculo. Refuto peremptoriamente a ideia de que nossa pátria continue a manter relações com uma república comunista e ditatorial que dizima milhares de pessoas pelo simples fato de amarem a Deus. O caso em questão deve ser levado à ONU e as relações com a Coreia do Norte definitivamente acabadas, cortadas. Nós não podemos mais manter relações com ditaduras assassinas. Era o que eu tinha a dizer, senhor Presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.